Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Bem pessoal, nesta aula vamos começar a trabalhar com as estruturas de repetição. Mas para isso, vamos lembrar tudo aquilo que a gente viu até agora no curso com relação ao fluxo de execução do código. Para isso, imagine que esse retângulo aqui seja o programa que nós escrevemos na linguagem Java. Lá no início do curso, quando a gente aprendeu a fazer a leitura de alguns valores e mostrar alguns dados na tela, a gente tinha esse sentido aqui de execução do fluxo do nosso código. Imagine então que aqui nós temos o início do nosso método main e aqui na parte de baixo nós temos o final do método main. O fluxo de execução do nosso código era apenas em um sentido e não tinha nenhum desvio, ou seja, começava a execução lá no início do método main e ia até o final sem nenhum desvio na execução, seguindo todas as instruções existentes no nosso código. Instruções essas de leitura de valores ou até mesmo impressão de dados na tela. Mas aí, conforme foi avançando o conhecimento e foi avançando o nosso curso, foi mostrado a vocês que existem umas estruturas que controlam o fluxo do nosso código. São as estruturas condicionais e eu falei para vocês também que essas estruturas são ainda conhecidas como estruturas de controle de fluxo, que são lá if, else e também o switch. Aí nós vimos que o nosso código, o fluxo da execução dele, agora poderia ter desvios, ou seja, o fluxo não é mais contínuo. Em alguns pontos o nosso código poderia desviar e não executar totalmente de forma sequencial. Mas agora a gente vai começar a ver que existem ainda outras estruturas que possibilitam a execução de determinados blocos de código de forma repetida. Imagine o seguinte, iniciamos a execução lá no método main, chegamos em um determinado bloco de código, ele será executado, mas uma condição, se ela for ou não satisfeita, de acordo com o que for definido pelo programador, respeitando a sua regra de negócio, nós podemos definir que aquela área de código, ela seja executada um determinado número de vezes, ou até que aquela condição, ela torne-se falsa. Então, olha só, agora nós começamos a ter esse tipo de fluxo aqui de execução do nosso programa. Em um determinado ponto, ele vai executar várias vezes aquele bloco de código. Então, aqui a gente não tem apenas um fluxo onde ocorrem alguns desvios, mas acontece, claro, a execução de forma repetida daquela região. E claro, ainda, a gente pode ter os desvios existentes aqui no nosso código, inclusive podemos ter desvios dentro aqui das próprias estruturas de repetição. E as estruturas de repetição da linguagem Java são três. E nós iremos estudar cada uma delas para entendermos o funcionamento. Então, pessoal, em resumo, as estruturas de repetição servem para repetir a execução de determinados blocos de código. Estas estruturas de repetição são também conhecidas como laços, como loops, e são utilizados, como eu disse, para executar repetidamente uma instrução, um bloco de código, enquanto determinada condição estiver sendo satisfeita. E esta condição nós precisaremos definir. Qualquer que seja a estrutura de repetição, ela vai possuir quatro elementos fundamentais. e esses elementos fundamentais a gente já começa a trabalhar na próxima aula com a estrutura do FOR. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.